Olá Caiba, sei muito bem-vindo aqui ao RTP Arena. Fala-nos um bocadinho sobre ti. Sou o Caiba, tenho 19 anos, sou jangler pelo Boa Vista e estudo Engenharia Informática no IZEL. E há quanto tempo é que começaste assim a jogar videojogos? Comecei a jogar na Season 2, portanto, e no início era só para jogar com os amigos e assim, e depois quando acabei por entrar nos Hexagon, que foi a primeira equipa onde eu estive, foi realmente quando eu comecei a jogar competitivamente e pronto, e agora entrei então no Boa Vista na 1ª Divisão. E estreaste pela 1ª vez este ano na 2ª Divisão da LPLOL, certo? Correto. Como é que correu a experiência? Eu diria que não era obrigatório, acho que não é necessário começar na 2ª Divisão, apesar de não haver um grande nível, diria, acho que acaba por ajudar, não é? Mas acho que qualquer pessoa que consiga jogar bem solo queue e quanto melhor o nível, talvez Diamond 2, por aí, acho que consegue entrar facilmente na 1ª Divisão logo e nem necessita da 2ª. E agora que entraste na 1ª Divisão foi pelo Boa Vista. Como é que se vos veste a oportunidade? No início, nós entrámos todos aqui cheio de garra e queríamos entrarmos aqui para ganhar e as coisas estavam a correr mesmo muito bem. Agora temos jogado já com equipas mais difíceis e realmente como também estão a exigir um nível cada vez superior, as coisas têm se tornado um pouco mais difíceis, mas acho que a pouco e pouco vamos conseguindo superar e acho que vamos conseguir. E para ti, como é que foi a experiência em Picoas de jogar pela 1ª vez ao vivo? Pessoalmente foi mesmo extraordinário. São daquelas coisas que é mesmo só sentido e eu sou uma pessoa que vivo mesmo emocionalmente muito o jogo e realmente estar ali a jogar com o público e a dar o meu melhor é mesmo fantástico. E a reação do público também ao Boa Vista? Como é que tem sido? Eu acho que como o line-up é novo, por assim dizer, talvez tirando o Akal e o Grande Bíceps que já jogaram anteriormente, acho que as pessoas sinceramente não nos dão o valor devido, mas isso é uma coisa que só nos cabe a nós mostrar que estão erradas. E qual é o teu objetivo neste momento como jogador? Como jogador é empinhar-me ao máximo, aprender o que posso aprender nesta equipa que realmente tem-me ensinado já bastantes coisas. Eu tenho sido o shot caller, nunca fui antes, já tenho aprendido imenso em relação a isso e é uma questão de experiência, basicamente, porque por muito que um jogador seja bom mecanicamente, se não tem experiência e não aprende com pessoas que realmente sabem sobre o jogo, acho que acaba por nunca melhorar. E se o Boa Vista tem as portas abertas, onde é que nós podemos saber mais informações? Podem ir à nossa página do Facebook e vão encontrar, por exemplo, os torneios onde nós participamos, algumas imagens nossas. E a ti, onde é que podemos acompanhar? Podem ir à minha página do Twitter, que eu geralmente costumo fazer algumas descrições sobre os torneios que voam e as minhas vivências e tudo mais. Então, olha Caiba, muito obrigada por teres vindo e boa sorte agora com esta estreia do Boa Vista na 1ª Divisão. Obrigado, obrigado pelo convite e siga os nossos jogos.